Já não sei o que fazer Se fecho os olhos e só vejo você E eu, que te imaginei Aquilo tudo que falei Você bem que poderia entender Que hoje sei que Eu não tenho intenção não De fazer você mudar Então me diz como se sente Que ainda vai voltar Ela vai voltar Te leva onde quer que eu vá Ela vai voltar Só me resta esperar Já tentei me desprender Daquelas noites que me lembram você E a chance que eu não desperdicei Por tanto tempo te esperei Não sei se entrego ou se eu quero esquecer Que até hoje eu não me encontrei Não tive intenção não De me arrepender ao te ouvir Tudo pode ser tão diferente Eu sei cair da por te provar Ela vai voltar Te leva onde quer que eu vá Ela vai voltar Só me resta esperar Que ela vai voltar Te leva onde quer que eu vá Ela vai voltar Só me resta esperar Não tive intenção não Não tive intenção não De fazer você mudar Então me diz como se sente Que ainda vai voltar Ela vai voltar Te leva onde quer que eu vá Ela vai voltar Só me resta esperar Só me resta esperar Que ela vai voltar Te leva onde quer que eu vá Ela vai voltar Só me resta esperar Que ela vai voltar Já não posso lhe dizer Que eu não me deixo sem você Ela vai voltar Obrigado.